A educação na Jocum, um cordel para inspirar. Você sabe o que é Jocum? Jovens com uma missão, dentre as áreas que trabalham, uma é a educação, ensinando sobre Deus a todos os alunos seus com o princípio cristão. Começou no Havaí todo esse movimento, enveredou por países alcançando mais fomento, com o tempo tomou forma, numa missão de reforma e também de avivamento. No ano 75, ao Brasil Jocum chegou, capacitando, treinando, desafios enfrentou, mas Deus na frente guiando, cada caminho mostrando, suas raízes funcou. A Jocum plantou escolas no terreno brasileiro, Minas Gerais, o estado com trabalho pioneiro, nove escolas atuantes têm ações itinerantes, sendo de Deus mensageiro. As escolas implantadas na abrangência nacional foram de ensino infantil e também fundamental. E além da educação, a Jocum tem a missão do suporte social. São cerca de mil crianças todo ano alcançadas, mais de 500 famílias sendo privilegiadas com a mensagem divina e educação na rotina de forma muito sensata. A educação na Jocum prevê uma excelência, escolas de qualidade com respeito na vivência, tendo a educação cristã, seja de tarde ou manhã, Deus na escola é a essência. Professores são treinados com bastante qualidade, em nível superior cursam universidade, sabendo discipular e o seu próprio exemplo dar, compaixão, amor, verdade. Antes mesmo de ensinar, primeiro Deus vão ouvir. E aquilo que Deus disser, essa missão vão cumprir. Assim são os missionários, não importam os cenários, deixam a fé dirigir. As escolas da Jocum, muito além de educar, têm uma capacidade de, como ensino, expirar, com cosmovisão cristã, mais que isso, cidadã, Deus em primeiro lugar. Alunos protagonistas transformando a geração com seu destino em Deus, cumprindo a própria missão, ampliando o ensinamento e usando o conhecimento para servir a nação. E é através da cultura, com o cordel literário, que os jovens com uma missão apresentam seu cenário de educar com fé em Deus e nunca dizer adeus ao chamado missionário. Jocum, jovens com uma missão. Jocum, jovens com uma missão.